A Associação Comercial Empresarial de Oswaldo Cruz realizou na tarde desta segunda-feira, 4 de setembro, a entrega dos prêmios do quinto sorteio da campanha Meu Cliente Merece Mais. No último dia 26 de agosto, foram sorteados 10 vales-compras de R$ 1.200 cada e uma moto zero-kilômetro, referentes à etapa do Mês dos Pais. Estiveram presentes os representantes das empresas que distribuíram os cupons sorteados, ganhadores, colaboradores e diretores da entidade. E ao final, o presidente da SEOC, Leandro Antoniazzi, avaliou o andamento da campanha, que ainda terá mais quatro sorteios até o seu encerramento. Estamos aqui hoje no quinto sorteio da campanha Meu Cliente Merece Mais, um número bastante expressivo de cupons cadastrados já. No dia do sorteio, tínhamos ali quase 350 mil cupons cadastrados, então a campanha continua em curso, lembrando que todos os cupons são cumulativos. A campanha é bastante importante, porque conta com a união de 169 empresas que compram suas cotas e também os parceiros, nossos parceiros muito importantes, entre eles a Prefeitura Municipal, Unimed Presidente Prudente e o SICOB Paulista. O Comércio de Oswaldo Cruz, mais uma vez destacando, tem uma grande campanha, uma campanha que a nível regional é uma das maiores campanhas, e a Associação Comercial apenas gerencia essa campanha. Como já dissemos, o recurso vem dos parceiros e das empresas participantes.